Tá no abraço, no aperto das mãos, fazendo a forma de um coração, tá na força, união, no abraço de um irmão, no trabalho, na alegria, tá no nosso dia a dia, é a nossa direção, o caminho tá na mão. Sim, sim, 55, sim, sim, 55, sim, sim, 55, sim, sim, 55 na mão, cinco na outra, 55 é TSD. Sim, sim, 55 Sim, sim, 55 Sim, sim, 55 Cinco na mão, cinco na outra 55 é PSD Sim, sim, 55 Cinco na mão, cinco na outra 55 é PSD